Tem um convidado aqui especial que também foi pauta, foi notícia nesta quarta-feira. Trata-se do advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção aqui de Santo André, doutor Fábio Picarelli. Para quem não se recorda, o Fábio Picarelli foi presidente, reeleito presidente na UAB de Santo André, com uma ampla votação, teve o nome colocado nas últimas eleições, tanto em 2014 quanto em 2016, foi cobiçado pelos partidos, recebeu diversos convites para se filiar a esses partidos, no intuito de colocar o nome à disposição, no caso de 2014 é deputado, 2016 é prefeito. Em 2014, o Fábio Picarelli recusou o convite e em 2016 aceitou o convite, filiou-se ao Democratas, inclusive com a presença do Rodrigo Garcia, hoje candidato a vice na chapa do pleiteante ao governo do Estado, João Dória, e o Fábio Picarelli até a reta final estava com o nome colocado para ser candidato a prefeito em Santo André, mas no final o DEM entendeu tomar um outro caminho, acabou não lançando candidatura própria em Santo André e no segundo turno apoiou a candidatura de Paulo Serra contra Carlos Grana, tanto que o DEM faz hoje parte do governo e desde que o prefeito Paulo Serra assumiu o comando da prefeitura, em janeiro de 2017, em várias ocasiões foi ventilado o nome do Fábio Picarelli para assumir uma função no primeiro escalão no secretariado do prefeito Paulo Serra. E hoje saiu a nomeação, agora é oficial, o doutor Fábio Picarelli é o novo secretário de meio ambiente da cidade de Santo André, só está aí aguardando todo o procedimento burocrático para anunciar a data em que oficialmente vai ser empossado como titular desta secretaria. E abriu espaço na agenda para estar aqui conosco esta noite, para falar mais sobre esse convite, como é que foi e as prioridades a partir de agora. Doutor Fábio, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro Amaral, ao nosso querido Carlos, Vitor também, ao Vitor, ao Ayrton Rezende pela oportunidade, quero agradecer a todos vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, já estive aqui diversas vezes por ocasião do meu trabalho frente ao OAB, por ocasião da pré-candidatura também, Carlos, e agora venho falar desse novo desafio, que é abraçar uma secretaria que responde por 55% do território andreense. Nós temos aí mais da metade da cidade, área de preservação ambiental e mananciais, afora a responsabilidade dos 10 parques da cidade, da causa animal também, enfim, é uma secretaria plena de desafios e espero contar aí com vocês e com o público do RD para a gente conseguir fazer um bom trabalho à frente dessa secretaria. Fábio, antes de mais nada, o que pesou nessa sua decisão? A gente sabe, como eu falei aqui na introdução, que o seu nome foi colocado em várias possibilidades, um nome estratégico pelo que representou nos últimos períodos aqui na cidade de Santo André, isso sem falar da questão da trajetória da advocacia, tem um escritório que é importante, renomado, mas politicamente também o nome ganhou força nos últimos anos e nos últimos pleitos aqui no recorte da cidade de Santo André. E na eleição foram grupos políticos diferentes. O que pesou para essa aproximação e para o aceite a esse convite feito pelo prefeito Paulo Serra? Bom você tocar nesse assunto, Leandro. A gente tem acompanhado as mídias sociais e algumas pessoas deram um enfoque diferente. Ah, vocês eram inimigos, adversários e agora estão juntos. O que não é uma verdade. Nós tínhamos um objetivo, tanto eu como o atual prefeito, que era ocupar esse espaço. Existia um espaço para uma nova candidatura em Santo André. O prefeito estava no governo Carlos Grana na época. Eu saía da presidência da OAB, tive o convite na época do Rodrigo Garcia, do Fernando Marangoni, para integrar o Democratas. E o Democratas tinha a intenção de lançar a candidatura própria até o momento que o prefeito sai do governo Carlos Grana e lança sua própria candidatura pelo PSTB. Quando então os nossos destinos se cruzaram com o mesmo objetivo que era prestar serviços à cidade de Santo André na qualidade de prefeito. Naquela ocasião não tive, vamos dizer assim, o apoio necessário do partido para lançar a candidatura. O que hoje eu entendo perfeitamente era a ocasião, quem tinha mais condições, quem tinha mais experiência. Paulinho Serra já vinha de dois ou três mandatos como vereador, depois como secretário. E eu não havia exercido nenhum cargo político, a não ser esse tão honroso cargo que é como presidente da OAB. Cargo esse que me orgulho até hoje de ter exercido e atualmente como conselheiro também da OAB estadual. Então, veja, nós tínhamos uma disputa ali de espaço e naturalmente ele saiu vencedor, mas nunca houve nenhum tipo de inimizade, muito pelo contrário. A primeira-dama fez parte da minha diretoria na primeira disputa da OAB, em que nós também saímos vitoriosos. E nunca houve uma inimizade. E ao contrário, o Paulinho Serra sempre deixou à disposição, desde a data da retirada da minha candidatura, que nós teríamos um espaço que escolhesse na época para integrar o governo. Então, da parte dele, sempre houve esse convite. Eu, depois da pré-candidatura, achei necessário reorganizar meu escritório, reorganizar minha vida particular. Durante um ano e alguns meses, houve uma conversa entre nós dois e houve primeiro um convite, inclusive para integrar a Agência de Desenvolvimento Econômico, depois acabou não acontecendo. E agora um convite oficial para uma secretaria dessa magnitude. Eu acho que seria covardia da minha parte ficar fora do governo, só criticando. E também entendo que o governo Paulo Serra está fazendo um bom trabalho. Eu vejo que ele é um prefeito presente. Constituiu uma equipe de jovens, de pessoas que estão imbuídas de boa vontade. Claro que nem tudo nesses quase dois anos foram acertos. Teve algumas coisas que, vamos dizer, foram muito criticadas. Mas, de uma maneira geral, eu vejo no prefeito Paulo Serra um prefeito dinâmico, uma equipe jovem e que quer, acima de tudo, acertar. Eu vejo boa vontade da parte dele. Foi isso que me motivou e me inspirou, vamos dizer assim, para fazer parte integrante do primeiro escalão desse governo. Carlos Carvalho. Caralho, boa noite. Boa noite. Qual vai ser o principal desafio? Porque uma secretaria literalmente nova, foi criada dentro da gestão do Paulo Serra, para quem não se lembra, antigamente toda a parte de meio ambiente ficava nas mãos do Semasa. E agora tudo fica com essa secretaria de meio ambiente. Qual vai ser o principal desafio seu, que você imagina nesse período seu como secretário? Bom, Carlos, em primeiro lugar, a manutenção dessa área de preservação, que, segundo a legislação, intocável, nós temos a obrigação, depois de tantos anos dessa área preservada, de manter essa área íntegra. Ou seja, dentro da legislação do meio ambiente, do Código Florestal, enfim, de toda a legislação que envolve essa questão do meio ambiente. Depois, veja, tem alguns desafios importantes. Por exemplo, a gestão de Paranapiacaba está sob a égide dessa pasta. E nós temos ali um PAC já aprovado, ou seja, o PAC histórico com a autorização já de uma verba para que aquela vila seja restaurada. Eu sempre fui absolutamente um fã da vila de Paranapiacaba. Sei da sua história, sei da sua importância histórica, inclusive na matéria do futebol, com o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil, com a história de Charles Miller, com a história dos ferroviários. Eu sou um amante da história de Paranapiacaba. E fazer essa gestão para que realmente esses recursos sejam bem aplicados para a restauração da vila, eu vejo como algo primordial para o desenvolvimento da cidade e para a divulgação do nome de Santo André. Santo André volta agora com essa gestão a figurar em notícias positivas. Nós temos aí o Sabina, que é um parque super procurado, festejado e apreciado pela população, não só andrense, como de toda a região, inclusive de São Paulo. Então, o objetivo nosso, primordial, é fazer dessa vila um ponto, já é um ponto importante de turismo, mas dar estrutura suficiente para que ela venha a florescer ainda mais, que a gente possa desenvolver lá na frente um polo turístico importante também. Claro, sempre dentro dessa premissa de preservação do meio ambiente, que é o que faz as pessoas irem até lá. As pessoas vão até Paranapiacaba, porque é uma área preservada, parece que a gente está em outra época histórica da cidade. É um dos poucos pontos verdes da grande São Paulo, assim que a gente pode imaginar. Exatamente. Imagina, a gente vive no urbano aqui, a gente só com poluição e tudo mais, você pode esperar um bom ar e que esteja adequado para receber turistas, deve ser maravilhoso. Nós temos ali um potencial natural da vila. O que precisa é só a gente implementar algumas políticas para que aquilo floresça e que possa frutificar algo a mais ainda para a nossa cidade e para o andreense, principalmente. Depois nós temos a questão dos parques. Segundo os estudos, a informação que me chega é que o andreense tem muito orgulho dos parques da cidade. Nós temos dez parques, dentre os quais parques lindíssimos, como o Parque Central, por exemplo, que grande parte, uma boa parte da população nunca foi ainda no Parque Central. Nós temos o Parque Celso Daniel, enfim, uma gama enorme de parques que embelezam a cidade, que precisam também de um cuidado especial, de uma gestão para que eles sejam modernizados, para que eles tenham uma utilização mais dinâmica e que sejam desfrutados pela população de uma maneira moderna. Isso que a gente espera, essa é a visão também do prefeito e do seu governo, tendo em vista até a implementação da rede Wi-Fi recentemente, na maioria dos parques, enfim. Nós temos aí um potencial que é o lado bom da cidade. O que me anima nessa pasta é isso, é o lado que a cidade aprecia, idolatra. E é onde eu vou dedicar todos os meus esforços para que esses pontos fortes da cidade se sobressaiam e possam contribuir para uma melhor qualidade de vida para o andreense e contribuir para um melhor resultado também para o governo. Para esse primeiro momento, Fábio, você fez uma introdução aí, falando de metas, de objetivos ou de diretrizes, também a média e longo prazo. Mas, num primeiro momento, o prefeito recomendou alguma atenção especial, alguma pauta específica, alguma agenda, algum encaminhamento? Tem alguma coisa que é tarefa prioritária, assim que assumiu o comando da pasta? Prioritariamente, o prefeito recomendou que se dê uma atenção à questão do PAC da vila. E essa questão dos parques também, que é algo que vai acontecer naturalmente. Mas nós temos esse desafio de recomeçar essa restauração, nos conformes com uma empresa que seja idônea, que nós tenhamos um aproveitamento máximo dessa verba disponível para que a vila se torne algo marcante para o estado de São Paulo e para o Brasil. Fábio, tem muita gente acompanhando. Quero agradecer aqui Jair Omascaro, obrigado, Mada Silva, Tereza Marano, obrigado, Zé Ricardo Montandon Faria. Se por acaso eu não citar o nome de alguém, coloca de novo, porque toda vez que a gente sai da transmissão e volta, você acaba perdendo uma parte dos comentários. E eu não quero ser injusto em atenção, em respeito a você que nos acompanha todas as noites. Maria de Lourdes Araújo, obrigado. Paulo Sérgio Neves Dias. José Carlos Pires, boa noite, Leandro. Carlos, o Picarelli não é vereador? Não, Zé Carlos, o Picarelli nunca disputou a vereança. Foi duas vezes o presidente da OAB de Santo André. E na última eleição ele se filhou ao Democratas e por muito pouco não foi candidato à prefeita em Santo André. Mas a vereança nunca disputou, né, Fabio? Não, não. Tá certo, ó, Arlene Bernardo, obrigado. Érica Lucie, obrigado também. André Ribeiro, do Viva Santo André, Viva BC, obrigado. Carlão Sanches, obrigado. Donai Neto, que preside o PSB aqui na cidade, mandando parabéns ao Fábio Picarelli, o Ademar Amaral, o Osias Melanias, obrigado. O Carlos Alberto Gaeta também. Sirlene Rabequini, que vai estar aqui conosco, candidata à deputada federal pelo PSB. Obrigado, Sirlene. O Alexandre Melo, o Ademar cumprimentando a todos. Luiz Vanderlei, o doutor Tiago Aguiar também. O Fábio Cacerta, obrigado, Fábio, pela participação. E, Picarelli, a questão política. O Fábio ainda é filiado, pretende se filiar. Como é que está a questão partidária do Fábio Picarelli? Leandro, eu, depois do episódio de 2016, eu me desfiliei do Democratas. Perfeito. E não estou filiado a nenhuma agremiação partidária e pretendo ficar assim dessa forma, porque, no momento, eu não tenho nenhuma intenção de me candidatar a nenhum cargo e quero me dedicar, única e exclusivamente, à pasta e o resultado dessa pasta, como fiz na OAB, como fiz nos outros lugares que eu passei. Então, a princípio, não me filiu a partidão nenhum, tendo em vista que não há, nesse momento, e nem nos meus objetivos, meus, familiares, inclusive, de disputar alguma eleição. Então, o meu objetivo maior é poder contribuir com essa pasta, que eu acho que é de suma importância, corresponder à expectativa também do governo, junto com o Bianquinho, com o Dr. Petrinho, com as pessoas que compõem a cúpula do governo, do prefeito Paulo Serra, corresponder às expectativas dessas pessoas do governo e também dos munícipes que acreditam no potencial de trabalho que eu apresentei num passado recente. Então, o meu objetivo maior é esse. Eu acho que o momento político é um momento conturbado. Eu me filiando a qualquer agremiação partidária, talvez incomode outras pessoas que já figuram no cenário e meu objetivo não é esse. Meu objetivo é contribuir para a cidade e fazer um bom trabalho. Carlos Carvalho. Deixa eu só lembrar uma questão. Você, advogado, sabe muito de leis e, entre aspas, acho que foi a única polêmica dessa gestão em relação ao meio ambiente para a questão do centro logístico. A Lopes, que não estava de acordo com o plano diretor, criou ali uma situação que não foi bem vista, o centro logístico acabou empugnado. A última notícia nós tivemos que o prefeito Paulo Serra mandaria para a Câmara um projeto de lei para tirar aquele artigo que permitiria a construção de um centro logístico ali em Paranapiacaba. Tem alguma coisa que já te passaram em relação a isso? Alguma outra medida que pode ser feita? E, aproveitando, é que existe ainda o receio de muitas pessoas que gostam muito de Paranapiacaba e tudo mais, de que essa história do centro logístico possa, de alguma forma, acabar com a natureza, ou de parte da natureza de Paranapiacaba, e que mesmo assim seja insistida na questão do centro logístico quando foi revisto o plano diretor agora em outubro. Tem alguma coisa que já passaram para você em relação a isso? A posição que me foi passada é que o prefeito, obviamente, assim como todos nós, queremos o desenvolvimento para a cidade. No entanto, a questão da legislação tem que ser observada. Não podemos abrir mão disso. Lá é uma joia que tem que ser mantida a todo custo. Paranapiacaba é um dos pontos fortes da cidade. Talvez aquela área comporte algum tipo de desenvolvimento. Já tivemos a Solve, outras em Alclor, empresas ali estabelecidas que não causaram danos significativos ao meio ambiente local. Agora, tem que ser respeitadas algumas normas e isso vai ser objeto de estudos. Talvez essa empresa que tem esse objetivo vai ter que se readequar à sua meta, talvez à área de atuação. Para ter uma resposta efetiva com relação a isso, eu vou ter que me debruçar sobre o projeto e sobre as mudanças que estão sendo propostas. Mas, a princípio, nós dependemos muito da área técnica da secretaria. E nós contamos com técnicos muito eficientes, com pessoas que conhecem e que, no passado recente, parece que opinaram por não implementar da forma que estava proposto nesse momento. Bom, Fábio, eu quero mais uma vez agradecer a gentileza. Eu sei que o Fábio tinha diversos compromissos, agendas, mas era importante hoje, com este anúncio oficial, agora saiu a nomeação, doutor Fábio Picarelli, novo secretário de meio ambiente, falando aí sobre as principais iniciativas, pelo menos nesta reta inicial, nessa largada do trabalho dele à frente da pasta. Sem dúvida alguma, vai voltar aqui para pontuar esses temas, esses encaminhamentos, o quanto a região, a vila de Paraná Pecaba é extremamente importante para a cidade de Santo André, para a identidade do morador andreense e também da região do ABC. Fábio, fique à vontade para as suas considerações finais, para reforçar o que o morador de Santo André pode esperar do seu trabalho à frente dessa pasta. E, mais uma vez, conte conosco para a divulgação e para o dia a dia do trabalho. Eu que agradeço, Leandro, essa parceria, a Carlos, Victor, Ayrton Rezende, a todos vocês da equipe RD, os meus agradecimentos sinceros. Eu sempre contei com a eficiência e o trabalho de vocês. Tivemos já várias parcerias na Rádio ABC, em outros meios de comunicação. E contem sempre comigo para estar aqui, ainda mais agora, sendo um servidor público municipal, a gente tem a obrigação de vir aqui e prestar contas para o cidadão andreense. Queria também dizer aos internatos e àqueles que, assim como eu, gostam de Santo André, que nós vamos nos esforçar ao máximo, envidar todos os esforços para que a pasta do meio ambiente de Santo André seja um exemplo para a cidade. E tenho certeza que, junto com o prefeito Paulo Serra e toda a sua equipe, a gente vai fazer um bom trabalho, acreditando sempre no dinamismo, na modernidade e na união desse grupo novo que se apresenta na cidade. Queria agradecer a todos vocês. Fazer um agradecimento também ao prefeito que me dá essa oportunidade a servir uma cidade que eu amo, onde eu nasci e cresci, e estou estabelecido há tantos anos. São 25 anos de trabalho incessante como advogado e agora me dedico a essa causa do meio ambiente da cidade, que muito me orgulha. Obrigado.